100, 200, 300, 400... Rick! Por favor, você teria um band-aid? Ué, por quê? Eu sofri um acidente. Ué, mas há muito tempo, né? Porque sua cara já sempre foi assim. Eu sofri um acidente doméstico. O quê? Deixa eu ver. Eu fui mexer com os papéis pra pagar e acabei cortando meu dedo numa folha de papel. Meu Deus! Celope, ainda bem que você veio logo, gente. Tá gangrenando isso aí, gente. E você sabe que isso aí depois inflama com a gula, sobe pro braço, pro baixo, quando o óleo acaba na fusta, né? Eu vou ter que ir pro hospital? Não, vamos deitar aqui. Não, a gente vai fazer, não dá tempo. A gente tem aqui, obrigada toda. Deita aqui, senta aqui. Aqui, ó. Senta aqui, bonitinho. Fica tranquilo. Pode ficar sentado? Não, é deitadinho, tá? Porque no caso do senhor, da idade do senhor, se eu morrer aqui, a gente bota o caixão, encosta de aqui e só empurra o senhor aqui. Só a boca no caixão. Isso aqui na sua boca só não pode engolir, tá? Tá. Deixa eu ver aqui se sentiu, escutar o batimento cardíaco do senhor. Tá bem? Tá bom? Tá sem batimento. Não, tá normal. Deixa eu ver se eu pego pelo testículo. Não. Tá sem batimento. Não pode afinar o termômetro, que o senhor tá doente. Deixa eu ver quanto. 70 graus, tá tranquilo. Tá? Vamos lá. Olha, fica quietinho, calma. A gente vai fazer uma cirurgia no senhor. Não é isso, Violeta? Vai, a gente vai abrir o senhor inteiro daqui, até lá embaixo. Não passa a mão aqui, que tem microfone, a gente tem que voltar à cena. Vai abrir o senhor todinho, bonitinho, tá? Agora, deixa eu dar onde que eu precisou ser. Olhou a luz. Apareceu uma luz. Encontrou com o Chico Xavier, provavelmente é ele que vem buscar o... Você bate uma reta e vai, tá bom? Que Deus do Tenho. Ele não morreu ainda. Ah, não morreu ainda não. Vamos lá, vamos começar a fazer a cirurgia. Acordou na anestesia. Tá tudo certo, né? Olha, você não se incomoda não, eu peço que eu fico, eu só dei só um tapinha só no seu rosto, fiz uma plásticazinha. Ai, como eu posso agradecer. E vocês salvaram a minha vida. Não precisa agradecer, tá só lembrando o senhor que esse serviço é a parte, tá? A parte? É cobrado a parte. Mas eu já paguei. Então pega aí na minha carteira. Mas, ó, tira só o necessário. Não seja desonesto, não. Gente, de dentro... Realmente é necessário. Ah, puxa, demônio. Devolve o documento. Vou pegar o CPF. Tá abrindo a empresa. Lupercio, ai, que bom. Lupercio, eu quero falar com você. Não vai perguntar o que aconteceu comigo? Ué, aconteceu o quê? Normal, tá só um pouquinho mais pálido, é isso? Tô todo enfaixado. Ah, tá. Enfaixado, tá. Uma coisa meio múmia, mas aí fica harmônico com você. Problema nenhum. A questão é essa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tem que mandar essa brigada de incêndio embora. Mas eles salvaram a minha vida. Mais um motivo, tá vendo? Você não se importa com a minha vida? Meu anjo, a coisa que eu mais me importo é com a sua vidinha. que isso. Agora, eu sendo sua mulher, eles não podem salvar a sua vida sem me perguntar. Então, eu acho que é o momento da gente botar eles pra fora, cortar as asinhas deles. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não vou mandar a brigada embora. E se a vila pegar fogo? A gente não pode ficar dependendo de seguro. Ah, garota. Gente, escuta aqui. Quebrando a vila inteira. Não aguento mais o negócio de bombeiro, Violeta. Ah, eu também sabia. Por isso que eu não trabalho num lugar só, cara. Me cansa. Tô pensando até em pedir demissão. Não, e tá louco? Eu vou ficar sozinha aqui? É, gente. Eu, hein? Pegar um seguro de desemprego. E aí? Boa tarde, senhores. Vocês estão recrutando? E recrutando o quê, menino? Isso aqui tá lotado já, sai, vaza. Não, se bem que, olha, se for serviço voluntário, a gente aceita. Ah, tá. Mas aí, se for serviço voluntário, sem atestado, sem aquele vale-transporte, remuneração, etc. É que, na verdade, eu não tô conseguindo pagar a taxa completa, então eu queria ver se vocês trabalhavam com, sei, um escambo, uma permuta. Não, não trabalhamos com nada. Dá licencinha aqui, que a gente tá tendo um papinho aqui. Só um minuto que eu vou falar aqui com o meu sócio. Vamos aceitar, cara. A gente terceiriza nosso trabalho e fica aqui sem fazer nada. Tamo recrutando, sim. Maravilha, então. Começa quando? Olha, vai começar já, já, mas você sabe que tem todo um treinamento pra ser soldado aqui, pra ser bombeiro, né? E você, você vem toda bonitinha com blush, mas sabe que por dentro você é toda fodida. Não, mas eu tô fodida por dentro, porque você sabe que desde que eu terminei com o Jaca, eu comecei a... Com o tempo, eu ouvi o que você tem pra dizer.